Manso e Humilde O Coração de Cristo para quem peca e para quem sofre De Dani Ortlon Introdução Este livro trata sobre o coração de Cristo Quem é ele? Quem é ele de verdade? O que é mais natural para ele? O que acende dentro dele mais imediatamente quando ele olha para quem peca e quem sofre? O que sai mais desimpedida e instintivamente dele? Quem é ele? Este livro foi escrito para os decepcionados os frustrados, os cansados, os desiludidos, os cínicos e os vazios É para quem está por um fio É para quem a vida cristã é como subir uma escada rolante em sentido contrário É para quem se vê pensando Como pude estragar tudo? De novo É para tratar aquela crescente suspeita de que Deus está perdendo a paciência conosco É para quem sabe que Deus o ama Mas suspeita que ele esteja ter realmente decepcionado É para quem conta as outras pessoas sobre o amor de Cristo Mas ainda se pergunta se Cristo não guarda um leve ressentimento contra si É para quem se pergunta se já nafragou a própria vida e agora não tem volta É para quem está convencido de que diminuiu permanentemente sua utilidade para o Senhor É para quem já perdeu o coração com dores inimagináveis E se pergunta como se pode viver em trevas que parecem nos paralisar É para quem olha para a vida e pensa que a única forma de interpretar os fatos É concluir que Deus é no mínimo econômico com o que lhe dá Em outras palavras, este livro foi escrito para cristãos normais Em resumo, foi escrito para quem peca e para quem sofre Como Jesus se sente perto dessas pessoas? Isso pode parecer estranho Será que estamos humanizando demais Jesus falando dos sentimentos dele dessa forma? De outra perspectiva Como o coração de Cristo se relaciona com a doutrina da trindade? Será que Cristo se relaciona conosco diferentemente de como o Pai ou o Espírito se relacionam conosco? Ou já passamos dos limites se perguntamos o que é mais central para quem Cristo é? E como o coração dele se relaciona com a ilha dele? Mais uma coisa Como o coração de Cristo se relaciona com o que vemos no Antigo Testamento e na sua apresentação de Deus? Essas questões não são apenas legítimas, elas são necessárias Logo, vamos ter o devido cuidado teológico Porém, a maneira mais segura de garantir a fidelidade teológica é seguir de perto o texto bíblico Então, vamos simplesmente perguntar o que a Bíblia diz sobre o coração de Cristo E considerar a glória do seu coração para os altos e baixos da nossa vida Mas não somos os primeiros, nem os mais inteligentes, leitores da Bíblia Ao longo de toda a história da igreja, Deus levantou mestres singularmente dotados e sábios Para nos guiar nos pastos verdejantes e nas águas de descanso de quem Deus é em Cristo Um período histórico especialmente concentrado é a Inglaterra do século XVII Durante a Era Puritana Este livro, sobre o coração de Cristo Não existiria se eu não me deparasse com os puritanos Especialmente Thomas Goodwin Foi Goodwin, mais do que qualquer outra pessoa Que abriu os meus olhos para quem Deus é em Cristo De modo mais natural e fluido Para instáveis pecadores Contudo, Goodwin e outros autores citados nesse livro Como Cibs e Bunyan São meros canais não fontes A Bíblia é a fonte E eles estão apenas nos mostrando Com peculiar clareza e sagacidade O que a Bíblia tem nos contado o tempo todo Sobre quem Deus é realmente Assim, a estratégia desse livro está simplesmente Tomar uma passagem bíblica Ou um pouco de ensino dos puritanos Ou de outros teólogos E considerar o que se diz sobre a coração de Deus e de Cristo Vamos considerar os profetas Isaías e Jeremias Os apóstolos Paulo e João Os puritanos Gilden, Sibes, Bunyan e Owen E outros autores como Edward Spurgeon e Otherfield A fim de nos abrirmos para o que eles nos dizem Sobre o coração de Deus e o coração de Cristo A questão principal é Quem é ele? Haverá um desenrolar natural do livro De um capítulo para o outro Mas não será um argumento se desdobrando logicamente Será como olhar o único diamante do coração de Cristo A partir de vários ângulos diferentes Uma coisa é perguntar o que Cristo fez E há muitos livros bons sobre isso Veja por exemplo a Cruz de Cristo de John Stott A Pierced for Ortherms Gershon Ferido por causa das nossas transgressões De Jeffrey, Owen e Isaac Ou Christ Crucified, Cristo Crucificado de McElode Ou o artigo seminal da Parker em 1964 Ou uma dúzia de outras abordagens históricas e contemporâneas notáveis O nosso foco não está no que Cristo fez Estamos considerando quem ele é As duas questões estão interligadas E na verdade são interdependentes Mas elas são distintas O Evangelho nos oferece não apenas a exoneração da lei Indiscutivelmente uma preciosa verdade Como também nos arrebata para dentro do coração do próprio Cristo Você pode saber que Cristo morreu e ressuscitou por você Para limpá-lo De todo o pecado Mas você sabe como ele do fundo do coração é por você Você vive com uma consciência não só da obra expiatória dele Pela sua pecaminosidade Mas também do coração dele que anseia por você Mesmo em meio a sua pecaminosidade Uma esposa pode falar muito sobre o seu marido Sua altura A cor dos seus olhos Seus hábitos alimentares Sua formação Seu emprego Sua habilidade nas tarefas domésticas Seu melhor amigo Seus hobbies Seu perfil nos testes de 16 personalidades Do seu time de futebol Mas o que ela pode dizer Sobre aquele olhar carregado dele Ao jantarem no seu restaurante favorito Sobre aquele olhar que reflete anos de relacionamento Cada vez mais profundo Milhares de conversas E discussões pelas quais eles passaram Uma calma amadurecida Pelo tempo Da certeza de um ombro amigo Veja o que viver Vem o que vier Aquele vislumbre que fala Sobre a proteção amorosa dele Num instante Mais claramente Do que mil palavras Em resumo Como ela pode comunicar Para outra pessoa Que está no coração Do seu marido Uma coisa é descrever a fala O comportamento E a aparência do seu amigo É outra coisa Bem mais profunda e real Descrever o coração dele Para você É o mesmo com Cristo Uma coisa é saber As doutrinas da encarnação Da expiação E centenas outras doutrinas vitais Outra coisa Bem mais reveladora É saber Sobre o que está No coração dele Para você Quem é ele É o mesmo com Cristo É o mesmo com Cristo É o mesmo com Cristo É o mesmo com Cristo